Oh gato, oh gato, oh gato, oh gato Mesmo sem padrinho na cozinha, mas ninguém acredita Eu tô a fazer carreira, eu tô a fazer carreira Eu tô a fazer carreira, oh gato, oh gato, oh gato Nunca fui rico, muito menos milionário, niga tentou me pifar Deu conta que eu lavo a carne, usa o gubosse, mas cê é pobre Pra caralho comigo, brother, brother E magala é magala, porque aprendi a sobreviver pela lei da rua Quem me atira, pedra, eu lhe devolvo, mesmo como um bloco Quando eu comecei, todos me chamavam de louco Nunca liguei, porque dependo apenas do meu bolso Já me acostumei, simplesmente comendo o meu forço Não tenho tudo que eu quero, mas me forço para tê-lo Mesmo sem patrocínio, eu tô a fazer carreira Porque cada verso cuspido, rompo reira e barreira O mambo complicou, tipo o bilo diz o nere Quero tudo que merece, até o quase a burro Mesmo sem patrocínio na cozinha, mas ninguém acredita Eu tô a fazer carreira Eu tô a fazer carreira Eu tô a fazer carreira Oh God, oh God Oh God, oh God Oh God, oh God G, C, B Eu disse mama, fica calma Eu vou girar, não tô nas calma Eu faço rap por amor Agora é hora de ver grana Entrei no mercado sem patrocínio Agora já tenho domínio É falsas opiniões, não muda minha casa Nem o meu raciocínio Deus iluminou meu caminho Na cozinha não temos padrinho Poli matep, tá na cozinha Aure o velho cozinha sozinho Oh God, dessa mãe fazer carreira Não dois passos da barra, todos haters Oh my God Propos da gola pra colôs Falsos riam de mim Botem palmas e fazem gracinha Nesse movimento estou mais crack Agora estão viciados na minha igreja Dizem que o meu talento não vale nada Invejoso e vivem de sucesso Olhem pros meus pés, bem sentado na estrada Agora acompanham o meu sucesso Não quero ver confusão Dizem que trancaram top Eu sabia que era ilusão Oh God, oh God Oh God, oh God Oh God Oh God, 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 oh God, oh God Obrigado.